Tem um espírito desencarnado que quer te transmitir uma mensagem E eu vou estar te revelando qual mensagem que é essa Que esse espírito desencarnado quer te transmitir algo muito importante para a sua vida E lembrando, se você deseja ter uma consulta personalizada com a sua energia diretamente comigo E se preferir, através de um aviso de chamada Pega o meu contato, está na bio e vamos agendar um horário para você Caso você não queira uma consulta completa Queira a pena tirar algumas dúvidas que você venha ter Tenho também o pacote de perguntas da voz com valor bastante reduzido Que eu tenho certeza absoluta que irá vir te trazer clareza naquilo que você deseja saber Vamos ver o que cascata e espiritualidade tem a dizer Desse espírito desencarnado que quer te transmitir uma mensagem Vamos ver o que cascata e espiritualidade tem a dizer em questão a isso Minha amiga, veja o que esse espírito manda te dizer Que está ao seu lado, observando a sua vida, sabendo que você está atravessando uma fase bastante negativa É algo que está mexendo muito com o seu sentimental, com o seu emocional Veja que você se sente bastante sozinha com tudo que anda acontecendo na sua vida Sua vida é como se tivesse vários bloqueios Você atravessando por uma fase bastante negativa Onde você não está conseguindo encontrar saída naquilo que você deseja saber Esse espírito manda te dizer que tudo que você está passando é passageiro Você está encerrando um ciclo em sua vida Pede para você ser forte Pois muitas pessoas que duvidou de você Muitas pessoas que se afastou de você Irá te aplaudir quando você atravessar esse ciclo em sua vida Pois vejo vitórias chegando para você Vejo que você entrará numa fase muito próspera Em todos os sentidos, seja ela financeira e até mesmo sentimental Você entrará numa fase bastante positiva em sua vida Esse espírito manda te dizer que está te acompanhando de perto Olhando tudo que está acontecendo na sua vida Te dando força Essa força que você tanto precisa Pois você não está sozinha Você pode pensar que está sozinha Mas não está sozinha Esse espírito está te trazendo luz Te evoluindo espiritualmente Vejo que ele está te evoluindo espiritualmente Para você chegar nessa nova fase De uma maneira muito positiva De uma maneira muito próspera Pois você encontrará vitórias na sua vida Vejo que esse espírito tem uma ligação kármica com você É algo assim de outras vidas Que ele vem te acompanhando Vem te observando Manda te dizer que gosta muito de você E estará sempre com você Mesmo nos tempos difíceis Você jamais estará sozinha em sua vida Vejo que você terá uma transformação Muito positiva Em questão a sua vida amorosa Em questão ao seu profissional e seu financeiro Essas pessoas que duvidaram de você Tentará se aproximar de você novamente Tentará uma amizade com você novamente Tentará fazer parte da sua vida novamente Pois você será grande Você será próspera E você será amada Você crê nessa mensagem do espiritual para você Você sabe quem é esse espírito Que está te acompanhando Te trazendo luz e evolução espiritual Se souber Deixe nos comentários Que eu quero saber Quem é esse espírito Combinado? Sou o Apolo E nos vemos no próximo vídeo